Olá, vamos começar agora o décimo webinário da Academia Brasileira de Ciências sobre o tema geral O Mundo a Partir do Coronavírus. Hoje é o aniversário, o décimo aniversário do webinário. Nós vamos contar hoje com três palestrantes fantásticos que trabalham na área da saúde. O título do webinário de hoje é Salvando Vidas Hoje. Nós contaremos com a participação da Patrícia Rouco, médica, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde chefia o Laboratório de Investigação Pulmonar. Ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina e também da Rede Vírus do MCTIC e coordena três estudos clínicos relativos à pandemia da Covid-19. Contaremos também com o Matheus Moraes Mourão, médico também, coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês e especializado em cardiologia, em terapia intensiva, pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Ele vai abordar o manejo dos pacientes críticos em unidades de tratamento intensivo. E, finalmente, contaremos também com o médico infectologista Marcos Lacerda, que coordena o Instituto de Pesquisa Clínica Carlos Borborema, da Fundação de Medicina Tropical, que trabalha na Fiocruz Amazonas. Ele foi membro afiliado da ABC no período de 2011 a 2015. Eu passo, então, a palavra para o Mauro Teixeira, que vai coordenar. Eu vou ficar só à distância, ouvindo e aprendendo com os palestrantes. O Mauro, deixa eu falar isso, que ainda é importante apresentá-lo, se bem que ele é conhecido por muita gente, mas ele é professor titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas o mais importante de tudo é que ele é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências para Minas Gerais e o Centro-Oeste. Se eu pudesse escolher alguma coisa para tratar, como a gente não tem uma comprovação científica robusta de nenhum tratamento específico para a COVID-19, na verdade, eu ia ficar com a terapia de suporte que a gente passa. Se você tem boa estrutura hospitalar, se você tem disponibilidade de vaga, disponibilidade de equipamento e, principalmente, sem sombra de dúvida nenhuma, equipe bem treinada para conduzir esses equipamentos e essa estrutura, a maior parte dos pacientes, mesmo graves, saem sem terapia específica. Se eu, hoje, fosse uma pessoa com fator de risco, chegasse no hospital saturando ali por volta de 90% de oxigênio, estivesse precisando de um cateterzinho, o Matheus ia me colocar um cateter de oxigênio e tal, eu queria receber corticoide e eu ia querer receber redesivir também. Eu queria que o Matheus prescrevesse para mim redesivir e corticoide em dose baixa. Não é pulso terapia, não. Corticoide, meio miligrama por quilo de 12 em 12 e tal, e um redesivir. Eu acho que eu ficaria bem com essa prescrição. Se você chegar numa fase inicial, muito inicial, sem dessaturar, eu posso até fazer redesivir para você. Mas se você chegar saturando a 90, sinceramente, eu vou entubar você. Eu vou colocar você na ventilação mecânica. Eu vou ver como é que está seu dímero dentro. Eu não vou fazer redesivir e vou fazer corticoide para você. Tudo que envolve não só o lado científico, mas envolve o lado político e econômico, eu acho que a gente tem que sempre ficar muito atento. E o redesivir teve todo esse lado, a despeito da não haver diferença significativa alguma na mortalidade, vamos falar da letalidade, que é o mais correto, nos estudos do redesivir. No fundo, a grande novidade que a gente está vendo é que a pandemia, a epidemia, está expondo problemas que a gente já tinha. Você pega o Amazonas do Marcos, o maior estado em território do país, em contrapartida, o menor em número de municípios, são 62, certo, Marcos? E só Manaus com disponibilidade para tratar os pacientes realmente graves. Então, assim, não é que tinha antes e deixou de ter, nunca teve. E a epidemia expôs essas agilidades do nosso sistema de saúde. Se em Manaus, grande parte dos sepultamentos foi de pessoas que morreram em casa, sem ter acesso ao hospital, você imagina isso no interior. Quer dizer, essa é uma chacina que vai passar despercebida. Então, é preciso estar preparado com uma imensa subnotificação que vai ser tanto maior quanto a desigualdade do país. No início, quando a gente conversou com o governador, eu falei, olha, o interior do Amazonas é tão difícil de chegar a tudo. É difícil de chegar a gente, é difícil de chegar a comida, é difícil de chegar a internet. Então, nós temos que usar agora essa dificuldade a nosso favor. Vamos fechar o interior, não vamos deixar o vírus chegar no interior. E não teve jeito. Quando Manaus estava se recuperando da crise, o interior do Amazonas, praticamente todos os municípios registraram casos. E esses casos não chegam na capital, na UTI da capital. Não se faz isolamento correto. Não existe um teste que você, a não ser o RT-PCR, sorológico, que você tenha uma resposta rápida e fidedigna. Não existe vacina ainda. Então, eu realmente me preocupo porque eu acho que as pessoas continuamente estão se arriscando. Ah, não, eu tenho leito... No Rio de Janeiro, semana passada, diminuiu muito a demanda nos hospitais privados. E aqui a gente chama o nome de covidários. Os covidários começaram a se fechar. Porque, nossa, a demanda reduziu o número de pacientes na UTI. Também só tem aqueles crônicos que já estavam. O que aconteceu no final da semana passada, início dessa? A demanda está enorme. Ontem, a demanda foi enorme. Então, não existe estudo epidemiológico. Só existe o que Marcos acabou de falar. Ah, não, então nós temos um certo número de leitos no CTI e tudo. E, de repente, começa tudo isso a acontecer novamente. O Brasil é o único lugar que discute se vai abrir sem nunca ter fechado. Quer dizer, nós estamos discutindo se vai abrir ou se não vai, mas, na verdade, ninguém nunca fechou efetivamente. Então, é uma discussão um pouco estranha. O que eu acho é que as cidades que viveram o seu pico, elas, se quiserem flexibilizar, porque essa flexibilização vai ser necessária, ela tem que acontecer na situação que foi em Manaus. Diminuição sustentável de casos e ocupação de leitos de UTI abaixo de 50%. O pessoal da Austrália me ajudou a fazer uma modelagem matemática para saber o que explicava aquela queda de sepultamentos em Manaus. Aí eles chegaram para mim e falaram assim, olha, o nosso cálculo está mostrando que quase 100% do seu pessoal já se infectou. Falei, mas isso se vocês considerarem que 100% é suscetível, né? E aí a gente está começando a entender algumas coisas interessantes. Eu não acho que seja todo mundo suscetível. Talvez com 15%, 20%, 20 e poucos por cento de exposição, você já consiga cobrir a maior parte das pessoas que são suscetíveis. Aí você tem anticorpo contra rubéola, por exemplo, que pode proteger. Talvez por isso criança não pegue, porque ela tem anticorpo neutralizante. Talvez você tenha questões de imunogenética individual. Eu não vou pegar porque o meu sistema imune não é suscetível ao vírus. Então, eu não estou querendo ser muito animado antes da hora, mas eu acho que quando uma cidade teve uma grande epidemia e naturalmente começou a cair, eu acho que nós não vamos ter uma segunda onda, porque os suscetíveis já se expuseram. A gente vem acompanhando o que está acontecendo na Europa para a gente poder, na realidade, tentar não fazer os mesmos erros. E o que a gente via na Europa quando começou tudo é que se você deixar o paciente na emergência um tempo prolongado, não vai dar certo. E que é isso que, inclusive, modifica o prognóstico do paciente, eu acho que o Matheus pode detalhar isso melhor, na unidade de terapia intensiva. Então, se esse paciente chega numa fase mais precoce, sem que você, por uma estratégia errónea, você lese mais esse endotélio, certamente o prognóstico desse paciente vai ser muito melhor. A gente começou a ver isso em dezembro na China, e quando chegou aqui no Brasil, a gente não estava preparado, a gente não tinha EPI para dar e vender para todo mundo. Então, a gente teve que, às vezes, limitar algumas terapêuticas, ou, como eu falei, utilizar esse tipo de situação em que pode ter uma geração de aerossol, mas em parte de pressão negativa, ou realmente quando a disponibilidade de EPI era muito grande. Ninguém está recomendando tratar, não, usar corticoide em casa. Isso é uma coisa interessante, é que existe uma diferença de uma opção médica individual para um paciente, que é o que todos estão falando, e isso ser prescrito por um médico e acompanhar o paciente, do que era uma indicação governamental para todo mundo. Eu acho que vocês deram, além das lições que vocês deram, vocês deram também uma meta-lição, de que a questão dos medicamentos é uma questão científica. É cloroquina, é remdesivir, é algum outro processo, são questões a serem examinadas pela ciência. Eu não entendo por que isso se transforma, de repente, em uma questão ideológica, política. Não tem sentido. É uma questão científica. E a ciência trabalha com hipóteses. E essas hipóteses podem ser verificadas ou não, faz parte disso. O tempo da ciência, já se disse aqui, é diferente do tempo da política. Muitas vezes a política quer fazer algo rápido, mas a ciência tem o seu tempo. Eu acho que vocês deram uma brilhante demonstração de que a ciência brasileira, a medicina brasileira também, até no front da luta, está lutando e está lutando bem, trabalhando intensamente para salvar a vida de brasileiros e brasileiras.